aqui é um aspirador de pó, eu gostei bastante dele, então eu vou mostrar pra vocês direitinho como ele funciona gente, eu venho aqui nesse botão e ligo ele, o barulho dele não é tão alto, tá? eu vou jogar um pouco de arroz no chão só pra mostrar pra vocês como é que ele limpa, tá? bem rapidão ele pega tudo ele pega só coisas pequenas, ele não vai pegar coisas grandes não, palito de dente ele pega, mas papel grande não, tá? tirou todo o arroz pra você abrir aqui e tirar, você só aperta aqui, ele vai sair, tá? você separa essa parte pra cá você pode notar que o arroz tá tudo aqui dentro a peneirinha a gente tira, olha aqui você tira todo o cabelo, a poeira pra poder fazer novamente a limpeza, tá? vou só mostrar pra vocês e depois eu limpo aqui ó, como é arroz, ele não vai ficar na peneira, ele vai ficar no próprio aspirador e aí eu vou tá tirando depois que eu limpei ele tudo, a peneirinha, aí eu venho com essa parte do quadrado aqui virado pra esse lado de cá coloco eu venho novamente e só encaixo que ele encaixe bom? então veio com esse pezinho com essa parte aqui pra fazer a limpeza no chão e ele veio também com essa outra peça aqui que é pra você tá fazendo limpeza nos cantos de sofá ou no carro mesmo ele tem rodinha é uma maravilha eu gostei bastante então eu vou tá tirando ele pra mostrar pra vocês aí você vem e encaixa aqui essa parte aqui ele vai em lugares que essa outra aqui não entra, tá bom? então pra você aspirar o sofá quando você for aspirar o carro ou então o sofá você pode tá tirando essa parte aqui pra você puxar aqui tirar ele e você pode levar pro seu carro e aspirar ele é bem prático muito bom mesmo agora quando você deixa eu colocar de novo aqui pra mim mostrar pra você guardar o fio é só você vir aqui vir enrolar aqui na parte de baixo e na parte de cima aqui em casa dá pra eu ir trocando tipo eu tô na sala eu faço da sala vou pro quarto eu faço lá não precisa decorrer aquele fio grande pela casa inteira então gente eu indico esse aqui muito pra vocês comprei ele no mercado livre ele é muito bom quando tava varrendo com a vassoura então quando batia subia aquele pó e sujava todos os móveis novamente então eu acho achei bem prático ele eu espero que vocês tenham gostado se gostaram se inscrevam no canal dê joinha pra mim saber o que vocês gostaram e compartilhe com seus amigos tá bom até o próximo vídeo tchau 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 tchau